Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de The Last Guardian pra Playstation 4 galera. E no vídeo anterior a gente fez aquela puta escalada naquelas montanhas, naquelas torres ali né, e o Farofa deu uma planada né, deu aquela voada da hora, pra gente chegar nessa área aqui, tretou loucamente aí com uns guardinhas lá de tipo estátua, sei lá o que é aquela porra lá. E então vamos lá, vamos continuar aqui com essa bagaça. E o que que seria isso? Vamos ver o que que nos aguarda aí pra frente né mano. Ah, olha lá, na cagada eu consegui colocar. Curioso é foda né mano. Chega aí maluco. Nós estamos dentro da torre, tem umas fumaceiras aqui mano. Cadê ele? Vem! Farofa! Nossa, o moleque descer na escala parece uma criança de dois anos querendo. Nossa velho, vai dar tão ruim aqui. O que que é esses buracos aqui velho? Vamos pra cima? Ué? Ah, eu tenho que ficar... Não, ah, eu não acredito que o bicho me chutou ali, ele me tirou da... Olha lá, ó. WTF? Calma aí, calma aí então. Tem um teto ali mano. Sai daí, tira a cara da frente, velho. Tira a cara... Puta que pariu, velho. Bichinho burro mano. Olha isso mano, olha isso. O santo cristo redentor dos jogos. Vai, manda o raio aí. Mano, é difícil cara, com esse... Fazer as coisas com esse... Bicho aí. Olha lá, ele mete a cara nos bagulhos na frente do... De onde eu quero mirar, tá ligado? Ele não vai mandar o raio? Vai mandar o laser? Manda o laser aí com o rabo. A gente tem que esmagar, ó. Tem um buracão aqui. Eu não sei se eu devo... Seguir, né? Fazer o bagulho... Olha lá. Não sei se eu devo... Fazer o negócio subir com a gente ali, né? Eu posso matar... Nós dois. Isso, velho. Vem me chuta aqui. Ah, eu tô tentando, né, velho. Que ele exploda o negócio. Mas o bicho é... É osso, né, mano? Ele não manda um laser bacana, viu? Aê! Não aconteceu bosta nenhuma, né? Não tirou nem... Tinta. Bom, eu acho que eu vou ter que voltar lá na frente... Que tem uma... Um lugarzinho, né? Pra ele subir o moleque, né? Idiota! Não, idiota mesmo. Então, tem uma parte, se não me engano, ali na frente, né? Da... Onde a gente matou aquele monte de... De soldado. Parece que tem uma parte pra gente subir. Não é aqui? Eu acho que é... Ali, ó. Cadê? Ó, tem uns lugares ali pra gente ir. Eu não sei se eu consigo fazer com que ele fique de pé ali... Ou entre pelos buraquinhos ali, né? Onde estavam os... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu não tinha visto esse bagulho aqui antes. Isso. Tudo do que ele tem que entrar na minha frente. Ele tá... Ele sentou em cima do bagulho. Toda vez ele tem que ser... Tipo, ele tem que entrar na frente, né, cara? Seja do que for. Não. O bagulho não explode. Eu achei que podia ser um... Um negócio que a gente possa usar lá naquele teto, né? Talvez até possa ser, né? Eu só quero que você fique... Isso. Sobe. Faz a sua mágica. Isso aí. Fica assim. Fica assim. Só não sei se o meu molequinho vai conseguir... Ah, vai. Aqui vai. Ai, meu Deus. Ih, mas aqui não tem... Ai. Ô, meu Deus. Opa. Tem um... Barrilzão da hora aqui pra nós. Tá, ó. Ui, aí. Deu uma bicuda no bagulho. Tá, ó. Deixa cair lá na... Na casa do chapéu, hein, mano? Ó, agora que eu quero descer... O moleque não desce, velho. Só desce na hora que eu não quero, tá ligado? Na hora que tem um abismo. É, aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Ih, agora ferrou, irmão. Comeu o Bregknights? Ó lá. Ô, meu Deus do céu. Eu aperto pra ele... Ir pra frente e pular e... É a mesma coisa que nada, né? Vai, pega. Nossa, será que eu vou ter que carregar o... Esse cocôzinho aqui até? Vai, mano. Ô, moleque chato. Será que eu vou ter que levar isso aqui até lá no elevador, mano? Eu ainda não vi nada que eu pudesse... Que eu pudesse usar. Foda que são três, né? Se eu tiver que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar... Ferrou, né? Agora que não tem nenhum lugar pra ele pular... Aquele jeito. Eu vou fazer esse teste aí. Aê, bom. Tem uma parada aqui que você tem que colocar o rabo do bicho no buraco aqui. Ficou estranho isso, né? É, mas... E... E... E vamos ver o que tem aqui, né, mano? Toma que ele não se mexa, né? Porque... Puta merda. É onde os... Ai, meu Deus do céu. Tem um esqueletão ali. Ai, velho. Vai dar ruim. E olha aí. Tem uns escudos igual os meus, cara. Uns escudos igual o meu. Só não sei o que eu tenho que fazer, né? Será que eu tenho que colocar no... Se eu colocar, provavelmente ele vai viver. Ele vai querer me pegar. Ah, ele vai dar a volta. 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 Deixa eu ver. Ah, não. Ele tá ali. Mete o raio nele. Play. Um foi. A cabeça dele ficou ali. Então, pode ser que eu tenha que fazer isso com... Todos. Ih, tem um ali que tá vivo, hein, mano? Entre aspas. Corre, moleque. Corre pra cá, assim, ó. Pula. Fica bem aqui, assim, ó. Isso. Aqui ele não... Ah, ele vai tá lançando um bagulhete em mim. Vai, 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 vai. Mete o raio nele. Play. Nossa senhora. Eu só espero que as cabeças fiquem aqui, né, mano? Pra dar certo com todas. E se eu mandar um raio... Ih, não dá? Ah, dá sim. Calma aí, então. Opa! Abriu uma parte. Ah, então a gente já sabe como... Eu tentei explodir esse negócio. Eu tentei colocar aquela... Aquela gosma... Aqui, pá. Sei lá, se fosse explosiva. Tem que ter uma porrada de coisa. Ai, o bicho tá aqui. Ó o bicho vindo. Vou fazer esses controles aqui no Minha Ajuda, né, velho? Eu já... Vai lá, mano. Mete o raio no... Vai, 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 vai. Play. Já era. Já era, mano. A gente explode todo mundo. Tá, temos um, dois... Aberto, três... Tá, tem que tirar esse daqui daqui. Tem mais dois pra gente detonar ainda. Ai, moleque! Corre, desgraça! Porra, mas corre... Direito, né, velho? Vai correr... E dá de cara na parede, né, velho? Não foi um Núncia muito bem. Cadê ele? Ah, achei que ele tava dando a volta. Toma essa. Vamos ver desse lado aqui. Tem um que tá... Não sei pra que lado. Será que tá pra cá? Dá pra gente jogar também, ó. A cabeça dele ali. Ele vai atrair, né? Ó lá. Show! Moleque fica, tipo... Correndinho, né, velho? Já era. Maravilha estrondosa. Tá, esse já foi. Vamos ligar o outro aqui. Tamo... Chegando em algum lugar. O bagulho não vai, mano. Por que que não vai? É, ele fica... Não precisa ficar... Ele não vai fazer ceninha pra todos, então... Colocou o bagulho, brilhou, partiu. Colocou o escudo, brilhou, partiu. Colocou o escudo, brilhou, partiu. Tem uma cabeça aqui ainda. Opa! Calma, não é bem assim. Aqui. Aê! WTF? Tem um aqui que já tava... Quebrado, hein, mano? Aê! Farofa olhou, meio que tipo... Mano, o que que tu tá fazendo, véi? Calma aí que eu tenho que pular no rabo dele... Certinho, né? Senão o bagulho encrespa pro nosso lado. Vai, véi. Sobe, moleque macaco. Menino mogli. Nossa, você vai querer entrar no fiofó do bicho, né? Olha, ele já tá reclamando, já. Que eu tô... Isso, você tá no caminho certo. Vai, vamos agora... Ô, meu Deus. Tá vendo que o moleque não cai, tá vendo? Tem hora que é bom, tem hora que não é. Vamos colocar o escudo aqui. Vai liberar o elevadorzinho pra nós e... Se eu fosse você, tirava esse rabo daí, viu, Farofa? Olha lá. A câmera, ela dá essa zica, cara. Olha o carrabo dele bugando. Agora a gente pode passar sossegado aqui. Olha lá. Ô, meu Deus do céu. Tá aqui pra rio, véi. Essas câmeras nojentas. Isso que eu tô segurando o botão aqui da ação, né? Que é pra não... Para de mexer, câmera. Fica parada aqui, véi. Tá difícil. Olha lá. É difícil, cara. A câmera parece que não entende. Eita, porra. Deu ruim. Deu ruim e eu vou... Ai... Não. Não. Sai. Sai. O cara quer me pegar aqui, véi. Ô, Trico. Ajuda aí, mano. Sai fora, véi. Ah, ele me pegou. Ih, me derrubou. Ei, que maravilha. Obrigado, viu, jogo? Tá certinho. Eu quero me segurar nele aqui, ó. Aê. Porque aqui os bichos não me pegam, tá ligado? Só que eu tenho que... Eu tenho que subir, né? Sai. Sai. Não. Não me pega, não. Não. Olha lá. Vai me pegar, quer ver? Olha lá. O que eu falei? Isso. Pisa no... No bicho e pisa em mim também. Deixa eu subir, véi. Olha, a câmera também eu vou te falar, hein, véi. Ajuda um pouco aí, vai. Nossa, tem na parte de cima ali também. Não, pelo menos aqui eles não me pegam. Nossa, toma essa bordoada na cara. Até ele sossegar. Ah, aí não dá, né, irmão? Como que você quer que eu use o raio com você pulando pra lá e pra cá? Olha lá. Olha lá. Nossa, tomou uma lançada no cangote ali que... Eita, parece peão de boiadeiro, né? Não vai parar de vir, não? Se eu ficar oito segundos aqui, eu sou campeão. Olha lá. Não dá, véi, pá. Olha lá. Ele não para quieto, véi. Caceta, véi. Ele tem que matar esses que estão no chão primeiro. Olha aí, ele aprendeu o quê? Mordida? É foda, cara. A câmera, ele fica balançando. A câmera não ajuda. Ô, meu Deus do céu. Olha lá. E aí, olha lá. Nossa, cadê eu? Ah, que legal, olha aí, tá vendo? Ah, eu acho que agora foi Foi difícil, nossa senhora Foi difícil, mas Acabamos com todos aqui, né Depois de um bom tempo Agora eu não sei, eu acho que eu tenho que colocar de novo o negócio aqui, né Se ele deixar, lógico Não, filho Não é pra pegar a cabeça da estátua, irmão É pra colocar escudo aqui, ó Olha lá Puta que lá, vida Agora eu não sei o que eu tenho que fazer, na verdade Ah, eu acho que eu tenho que mirar lá Nossa senhora, enfim Sai daí, farofa O bagulho me prendeu aqui, velho Vai, 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 vai Vai, olha o rabo Aí, eu querendo ver o que que tem lá fora E a câmera fica travada aqui dentro, né, mano Sensacional A gente tá sendo abduzido, pelo visto, né Você é louco Só bagulho de ET E cai uma chuva desgraçada em São Paulo Opa Ih, cara, já tem um monte de morto aqui Que isso, ele tá estranhando A gente saiu Tem um barrilzão aqui pro céu Gotoso O que que é que tem aqui? Eu acho que eu vou ter que subir com ele Aí, pega um barrilzão aí Da hora pra você Não tá com fome Come o barril aqui, ó Aí, garoto Gênio da matemática Agora vamos subir Provavelmente a gente vai ter que subir com ele Aí, já tá olhando Já tá medindo Já sabe que tem que ir pra algum canto ali Vai, pula Já tá olhando pros lados Vai lá, fi A gente sabe que você vai ter que subir É simples Não tem Não tem segredo, irmão Só não me derruba daqui do seu Cangote que tá bom Tá indo Vai subindo Que é o único caminho que a gente tem, irmão Puta, tem uma turbina ali, cara Ele vai ter que Acho que a gente vai ter que desligar essa turbina de algum jeito Pra ele poder passar, né E se não Vai picotar o coitado Isso Agora você Não sei Ó, tem um buraquito ali Tem um buraquinho ali Ai, meu Deus do céu Cabeça Será que a gente consegue pular ali? Eu não sei Vou ter que Tentar Uia, rapaz do céu Que perigo Isso Agora o moleque não desce, né Como eu quero Ai, meu Deus Esse jogo que coloca comando Mas não responde É foda, cara Vai A gente vai olhando a bunda do moleque Enquanto isso Nossa senhora E de cara no bagulho What the fuck Que que é isso aqui? Senhor do vale What the fuck Isso Vai entrando onde você não conhece Gênio Sai Sai pra lá Não tem nada Que a gente possa fazer aqui Então Tá diminuindo Já era Ih, caraca Não vai dar pra fazer O que eu tô pensando Não, hein Ai Ah, velho Eu apertei Vai Escudo, moleque Nossa Esse moleque Teve de cara No bagulho Vai Sobe 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 Não pode deixar A marca Preta Sei lá Chegar na gente E ela também Não pode Explodir, né Nossa Vai ser difícil Aqui, hein O bagulho Gira pra lá E pra cá Pula Vai Vai, moleque Pelo amor de Deus Cara Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe E ele não sobe aqui Aí Deixa eu ver onde eu tô aqui E agora? Opa Opa Tem um Um Paranauê Ali Olha lá Deixa eu ver o negócio Aqui A bolota preta lá Já Ficou Eu não sei se eu pulo Naquele negócio Que tá girando, né Eu tô com a sensação Que se eu pular lá Tô com a sensação De que se eu pular lá O O moleque vai Né Rodopiar E vai Cair pra fora, né Do Do bagulho Tô tentando fazer Com que aquela Bolota exploda De novo ali Pra ver se Deu um Se tem alguma Coisa a ver Tô com medo De pular nesse Troço aqui, cara Porque vai que Não, é Deu certo Aí Não Você tem que colocar, né O O escudo aqui, né Moleque Usa o Parou? Eu acho que agora vai, hein Mano Ou não Olha ele ali É isso mesmo Tinha que parar O bagulho E depois Só falar pra ele Seguir Você tinha que parar A hélice Chamar ele Ele subia no teto Você subia junto E já era Olha, tem um ninho Ali do lado Isso Fica bem na beiradinha Aí Fica Cheio de barril Vamos ver se Dá alguma coisa Tira o escudo Vai Vai Vem aqui, vem aqui, vai dar uma merda, com certeza. Ele demora muito pra soltar o raio, né, meu Deus, já sabe que é pra, por que ele não solta mais aquele raião louco lá, vai ficar soltando bomba? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Aêêêêêêêê Tá quase, ainda não foi 100%, hein, mano Vai que ele vai me chutar ali, né Eu tô bem na beirada, aí me chuta e eu quero ver Mais uma, vai Tá quase cagando em mim ali, né Opa Ih, vai dar merda Não, liberamos lá Chamando todas as unidades Eita porra, ó Pomba tudo ficou louca, véi Nossa senhora Chegou o batalhão, véi Sete bicho Contando que eles não estejam puto da vida Querendo matar o farofa Tá valendo Ó lá, é outra criança Ou outra pessoa, sei lá Ó lá, cara Nossa, será que eles colocam as pessoas ali pra ganhar uma recompensa? Ai, ai, ai Nossa, toma essa burduada Não Ajuda nós aí, farofa Nossa senhora Ah, é covardia, hein Sete contra um Sete contra um É covardia Não, maluco Vixe, véi Cadê o escudo? Cadê o escudo? Eu não sei pra onde foi Ali o escudo Nossa, não vai deixar eu pegar o escudo Olha, me deu uma sacudida agora aqui Rapaz do céu Nossa Céu Ih, vai me pegar Vem, vem Me morde não, vagabundo Eu não consigo ver onde que eu tô indo, mano Fazendo carinho Fazendo carinho Vai dar ruim, mano Vai dar ruim, mano Eu não sei o que eu faço, mano Eu tô tentando ir Aqui, ó No pescoço dele Mas eu entrei dentro Sei lá da onde Aqui, né Pega o escudo Pega o escudo Nossa, Tom É um pisão, véi Olé Nossa, cê Tão Arrebentando O trigo Ai, arrancou o rabo dele, véio Que filha da putagem, véio Nossa, vai arranca Não, não arranca não, véio Não, não faz isso Meu Deus do céu Eles estão Estripando Coitado Ah, vai lá, véio Nossa, toma essa Eu tô tentando Mirar no Não adianta nada Mirar pra ele, né Pelo visto Sai, bicho chato Tá vindo aqui Nossa, senhora Tomei uma bordoada Ai, eu não sei o que fazer, véio Deixa eu ver Mostrou que o rabo dele caiu aqui, né Então Pula, moleque Eu tô apertando Triângulo Ô, meu Deus do céu É tão difícil Você pular, cara Mesmo apertando Triângulo Vai, 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 vai Agora a câmera Não ajuda, né Sai Solta Ué 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 Não, não Agora você mira Ô meu Deus do céu, mira Pra lá, cara Aê Mais um Aê, continua Continua, eu acho que já foi Explodiu Vai, 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 vai Controla, controla Já era, ela desmaiou. Deu pano em tudo. Opa! Acordaram. Ixi, estão tudo caindo. Estão tudo morrendo. Olha lá. Só ficou farofa. Levanta, moleque. Nossa, ele se jogou, mano. Vamos lá. Nossa, olha os gráficos. Tudo pixelando ali. Coisa mais feia. A farofa, a gente tem que sair daqui, mano. A farofa, a gente tem que sair daqui. Nossa, coitado. Ele tá tudo machucado, velho. Sem rabo. Ele vai tentar voar? Nossa, olha só o barulho da chuva, mano. Vai, fi. Voa. Nossa, as penas tudo caindo. Isso, garoto. Voa. Pro alto e avante. Nossa, senhora. Deu no meio, velho. Vou, velho. Ah, senhora. Oi. Amém. Amém. Boa, está. Não sei porquê, mas eu lembrei do filme A Era no Gelo, na hora que o mamute vai levar a criança embora lá, para os homens das cavernas lá. Nossa, os caras ainda... vai atacar o bicho ainda, mano. Levanta, moleque. O que é isso? 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 Eu vou te dar uma coisa, não. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa. Fim Fim É isso galera Chegamos ao fim de mais um game No canal The Last Guardian Exclusivo Para Playstation 4 Game muito bacana O finalzinho Só que é meio Estranho Eu não entendi muito bem Por que que os bichos Raptavam entre aspas as pessoas E levavam para aquele vale Provavelmente é mais Para conseguir esse esbarril Porque como a gente viu agora no final Eles traziam essas pessoas Que colocava naquela Estátua Que parecia um pássaro com a boca aberta Como se fosse um filhote E parece que Ele Ele dava um barril Jogava um barril assim Com essa comida Com sei lá o que for Que tem dentro ali De recompensa Para os grifos E... Sei lá mano Fica um bagulho meio estranho Mas É bacana O jogo Ele tem um design legal Tem uma história também Legal Que a gente não precisa de diálogos Para entender muito O que se fazer O jogo tem uns puzzles bem bacana Também Alguns que você fica as vezes Meio perdido no que fazer Mas... Mais cedo ou mais tarde Você acaba descobrindo Um pouco rápido Sobre o que você tem que fazer Você não fica perdido assim E fala Putz Nunca... Não vou jogar mais Tá ligado Mas... Na hora sim Mais cedo ou mais tarde Você descobre o que você tem que fazer É bem visível É... E... Eu acho bem bacana Esse tipo de coisa Jogo que tem uns puzzles Que tipo... Impossível Que você passa Meia hora Uma hora Tentando descobrir E nada Eu acho bem... Bem ruim né Mas esse é bem suave É bem legal A relação que o... Garoto e o... O grifo Cria né É bem bacana E... Só que a inteligência artificial Do grifo Pelo amor de Deus Do bicho É... É foda Tem hora que você Se irrita Cara A... O que eu não entendi É... Eram esses olhos Né Esses escudos Aí Com olhos Que parecia que o... Que o... O farofa Né O grifo Ele... Ficava com medo Né Não fala Não tem uma explicação Do porquê Mas... Nos primeiros momentos Que a gente vê A gente já sabe Que aquilo lá Não é bom Né Então ele deixa Bem explícito Né No finalzinho Ali Na hora que os outros Bichos Tavam arrebentando O farofa Na porrada É bem triste É bem triste Né Porque Você vê Tipo Praticamente Ele tá sem reação Sem poder se defender E nossa Na hora que ele arranca O rabo Do bicho Nossa É muito triste É muito tenso Mas... É bacana É bacana O jogo é bem legal Não posso dizer que não A... O som, né As músicas É bem legais Cabem bastante Ali no... No jogo Né Algumas coisas de... É... De emoção Na hora certa Né É bem bacana Bom Eu não tenho muito O que falar do jogo Né Quem acompanhou aí A série Viu que O jogo é bem legal Eu acho que Se a inteligência artificial Do... Do bicho Fosse um pouco melhor Eu acho que Ficaria melhor O jogo, né Porque tem hora que Nossa Você dá um comando Pro bicho E... Não vai, mano O bagulho não vai Acho que seria mais fácil Se você Desse um comando Tipo E assumisse o comando Do... Do... Do grifo, né Ao invés de você ter que Ficar mandando E o computador É... Fazer, né O negócio funcionar Acho que se você Assumisse o controle dele Ficaria mais fácil, né Mais tranquilo Bom É isso Eu vou Finalizar O vídeo por aqui Muito obrigado a galera aí Que acompanhou a nossa Série de The Last Guardian Muito obrigado O pessoal que deixou Comentários Que deixou Seus joinhas Que... Curtiu junto Com a gente aí Que compartilhou aí A nossa Série Né Eu vou ficando por aqui Se despedindo Grande abraço Pra vocês Valeus Fui Peace Eu vou ficando por aqui Você me Aguir Eu vou Me É B Assim O que é isso? 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 O que é isso?